Música Pessoal, trazendo mais um vídeo aí pro canal São 17 horas 10 minutos 17 e 10 Daqui a pouquinho a gente tá chegando ali Na cidade de Três Corações Pois é, pessoal E o tempo aqui na região mineira Tá Tá fechado, viu Olha aí, ó Chuva de novo É, galera Saí lá de BH hoje De manhã Não tava chovendo Quando cheguei na Serra do Do Minério ali em Igarapé Tava chovendo Subia a Serra com chuva Descia ela com chuva E aí continua a chuva Um ano próximo aqui A cidade de Três Corações A cidade de Três Coração 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 лучgerei Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 17 horas e 20 minutos. 17 e 20. Daqui a pouquinho a noite está chegando. 18 horas e 20 minutos. Pessoal, não sei se vai dar para vocês verem aqui no trevo de três corações, na saída 752, tem dois tanques de guerra. Um está logo aqui antes do viaduto e o outro está depois do viaduto do lado esquerdo e o outro está do lado direito aqui. O primeiro está aqui do lado direito. Não sei se vai dar para ver. Vou diminuir um pouquinho a velocidade aqui. Olha ali, o ônibus vai atrapalhar um pouquinho. Não, não atrapalhou não. E o outro está do lado de lá, pessoal, olha. Não sei se deu para vocês verem, mas tem dois tanques de guerra. O dia que eu passar aí, com mais tempo, eu vou dar uma parada aí e vou fazer um vídeo com eles. Ele está em exposição, esses dois tanques aí. Já faz um bom tempo que o pessoal colocou ele aí para ficar em disposição às margens da rodovia. Rodovia Fernão Dias, BR-381, trevo de três corações. Saída 754, três corações, distrito industrial a 500 metros. E aqui está desse jeitão, pessoal. Chove, depois dá sol, depois chove de novo, depois dá sol e assim por diante. São Paulo, siga em frente. Saída 756, Santo Homé das Letras, Caxambu, Varginha e Paraguaçu. AN755. Passando aqui por Três Corações. Aqui é a terra do Pelé, galera. A cidade do Pelé. Apesar dele não gostar de ser daqui, né? Ele disse que é da Baixada Santista, mas ele é daqui. O Pelé é de Três Corações. Pode ver, ó. Aqui no trevo tem até uma estátua dele aqui, ó. Depois da ponte. Lá do direito aí, ó. Passando meio devagar, ó. Para vocês verem aí, ó. Olha aí, ó. Estátua do Pelézão aí, ó. Santo Homé, Letras e Caxambu. Essa rotatória aqui. E a gente segue em frente. Vamos que vamos. Vamos fazer uma parada lá no posto Dom Pedro de Pouso Alegre. 17 horas 30 minutos. 17 e 30. Temperatura 21 graus aqui em Três Corações. Campanha 24, Itajubá 154. São Paulo, 293 quilômetros. São Paulo, 293 quilômetros. Jetzt ainda não estamos в Alegre Public 23, Um. Alegre Ops 9 3. Então, vamos lá. Está ligue Lazo. É um Schimann. Vamos ver aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Três corações ficou no retrovisor E vamos que vamos pessoal Vamos embora Vamos lá Vamos lá Pessoal, são 18 horas em ponto Estamos chegando em Cariaçu Falta 15 quilômetros para chegar em Cariaçu O sol está batendo de frente aí Está dando para ver o pôr do sol aí Esse é o pôr do sol aqui em Minas Gerais Rede Graal, Bela Vista, 20 quilômetros Rede Graal, estou correndo de Rede Graal Deus me Estivar quote E aí Chegando aqui no posto Churrascaria É de moinho Moinho 1 do lado direito Moinho 2 do lado esquerdo Chegando aqui na entrada de Cariaçu Cariaçu a gente passa por fora da cidade Passa por dentro não Costo rei de HG aqui em Cariaçu Daqui a pouquinho a gente está encostando Ali no posto Rede Dom Pedro De Pouso Alegre Saída 817 Entrada para a cidade de Cariaçu Aqui do lado direito Tem aqui uma base Base da Petrobras Acho que é a Petrobras Eu sempre vejo caminhão Carregando combustível aqui Da Petrobras Se não for é alguma distribuidora Pessoal São 18 horas 35 minutos 18 e 35 Faltando apenas 30 quilômetros Para chegar Em Pouso Alegre Estava vindo mais ali para trás Um pouquinho galera E de repente eu não sei Da onde que veio uma pedra E bateu no vidro do caminhão Fez só um sinalzinho De nada Mas vocês acreditam Que a trinca está Aumentando Aqui do lado esquerdo Fez um sinalzinho De nada Na hora que bateu Eu escutei o barulho Eu já olhei para onde que era Já vi aqui no cantinho Do meu lado Um sinalzinho De pedra Que bateu Agora conforme Eu estou andando A trinca está Aumentando A hora que eu parar No posto Eu vou mostrar Para vocês Vamos que vamos galera Vamos que vamos Daqui a pouquinho A gente está Encorando o cargueiro No posto Dom Pedro De Pouso Alegre A noite já chegou Por aqui né A noite já chegou E daqui a pouquinho Está na hora De Paraca M836 Sentido Capital Pouco 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 M836 Pouco M836 Pouco Para pucconi M836 Pouco Pouco Diz Pouco M837 Pouco Pouco Obrigado.